Na sua capital FM, mensagem para um dia melhor. Ah, o amor. Não sei se sou romântico demais, mas ainda acredito no amor. O amor está acima do explicável e do inexplicável também. O amor está acima de tudo. Ainda acho que duas pessoas se encontram, se olham e aquele amor é para sempre. Pode ser que não seja da vontade do mundo e se fique junto, mas assim, ele é para a eternidade. Feliz de quem encontra o amor. Esse amor não precisa ser amor carnal. Pode ser um amor subjetivo e nem se perceba. Simplesmente ser amor. Pode ser amor de amigo, pode ser uma comunhão de almas, sem ser de corpo. Pode ser uma afinidade inexplicável. Ou uma incontrolável sede de estar junto. Mas é amor. Simplesmente amor. É aceitar antes mesmo de entender. É zangar-se sem odiar. É amor. É sentir saudade e ao mesmo tempo sentir. Estar junto. Do coração mesmo. Amar é estar bem. Amar é estar vivo, né? É decepcionar-se, mas acreditar no amanhã. É alegrar-se com a felicidade do outro. É rir o sorriso do outro, mesmo chorando por dentro. É acreditar em Deus e saber que Ele mora no seu ser amado. Amar é simples assim. Não estou vivendo perigosamente, não. Não, de jeito nenhum. Isso não é viver perigosamente. Eu acho que eu troquei o perigosamente por intensamente, por apaixonadamente. Não há perigo nisso. Perigoso é a gente se aprisionar no que nos ensinaram como certo. E nunca mais se libertar. Correndo o risco de não saber mais viver sem um manual de instruções. De jeito nenhum, né? Ah, o amor. Amor não é envolver. Se envolver com a pessoa perfeita. Aquela dos seus sonhos. Não existem príncipes. Não existem príncipes. Não existem princesas. Encare a outra pessoa de uma forma sincera e real. Exaltando suas qualidades. O amor só é lindo quando encontramos alguém que nos transforme no melhor que podemos ser. E esse sim, é o amor verdadeiro. Bom dia pra você. Feliz dia dos namorados.